Raze balança mais uma vez Entrei no clima, balancei, balancei Eu balancei, balancei, balancei Entrei no clima, balancei, balancei Eu balancei, balancei, balancei Eu vou balançar, bebê, desce de vez Inova É o foco que eu sou A câmera do velho, eu vou que vou A brava do balão, professor Eu te conto, ela me chamou O peco, safada, vai passando a bola Mas te vai Ela passou, sarrou, gostou, sorriu Que puta, que puta, safada, quer sentar no meu fuzinho Que puta, que puta, safada, quer sentar no meu fuzinho Que puta, que puta, safada, quer sentar no meu fuzinho De novo diferente da minha ex exata e não aceita a cor Então explica aí amiga porque eu quero de novo Vou chegando com jeitinho Com carinha de anjinho Mas eu dormi na levada Vou e ver sem cagar, raba E te dá colocada E te me dá botada E te me dá botada Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribá Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribá Toma, toma Um, dois, três Pula Vem, toma, toma Vai, toma, toma Vem, vem Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Revar estes doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo não passeia aqui por pé Uh, 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 caminhando Eu vengo, eu vou que vou Tentando A brava, o bailão começou Deu de cantinho Ela me chamou Pro beco Uma pira Vai passando a mão HH Viva, viva, viva Viva, viva Lança do boldo Faz subir fumaça Vou serrar na peça Igual aqui camuflada Vou descer na peça Ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de talha Joga pra tropa dos caras de talha Joga pra tropa dos caras de talha Joga pra tropa dos caras de talha Ó, 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 ó o três Toma, toma bala, toma bala 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 Vem pro baile da TV Toma bala, toma bala Ela se é que nós dois namora Porque nós fica direto Vou ter que passar a visão Que ela é só meu pente, se essa é só um lance Sem romance, só papilera ou lera É só um lance, só romance, só papilera ou lera Dança com a tranca, dança com a emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Olha o disco Vem mulher Ela é dançando, vem pro morro pra sentar Ela é cascara que pode proporcionar A selva vem pagar Muito bonitinho Quebrar de ladinho, pique vinho, junho, rabisco, pezinho, pique, paquetá Referência do P9 e a caretinha do Neymar Referência do P9 e a caretinha do Neymar Quebrar de ladinho, pique vinho, junho, rabisco, pezinho, pique, paquetá Dentro da evoca e pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Se faz de santa, mas eu sei que cê tá tocando Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando ele Passou pela cana ali, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando ele E a cana ali, ela já foi toda por aí, derretou Vai jogar pro alto, as piranha fica maluca Quem tá passando é o da mamãe, com a glock na cintura Que passou foi o novinho, com a glock na cintura Que passou camisa dez, com a glock na cintura Que passou do venta, tata no rosto, 39 na costela Safado, gostoso, dostoso, 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 dostoso Chamba, chamba, chambadinha Chambadinha, chambadinha Tá rabiscar, rabiscar, rabiscar De chambadinha na gaveta Uhum, olha o drible Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho... Eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra foder comigo Morrendo pra tu, a do pique devolvido